Fala aí, tudo tranquilo? Os 5 melhores carros para você trabalhar como motorista de aplicativo, mas que custam no máximo 20 mil reais. Diferente de outras listas que você deve ter visto aí na internet, com carro novo, carro zero, lançamento, aqui a gente é mais pé no chão, sabe que a realidade é outra e está trazendo então para vocês uma seleção de 5 carros para quem está querendo começar com motorista de aplicativo. Então se você estava na dúvida que carro comprar ou se trocava de carro, se o seu carro era ideal ou não para trabalhar com motorista de aplicativo, no vídeo de hoje a gente escolheu 5 carros e que custam no máximo 20 mil reais. Por que 20 mil reais? Porque é um valor que a gente entende que é um valor fácil de você levantar, não pesa muito numa prestação de financiamento, ou seja, é mais acessível e é o ideal para você que está começando, pois o que vai realmente contar e importar na hora de você contabilizar o lucro no final do dia é a economia do carro e a manutenção e não se ele custou 20, 30, 40, 50 ou 80 mil reais. Na real, do meu ponto de vista, quanto menor o investimento inicial, melhor para você estar arrancando, para você estar começando como motorista de aplicativo. E ninguém melhor para falar sobre automóvel do que um especialista em automóveis. Então hoje para vocês eu estou trazendo aqui como convidado no canal, que vai apresentar essa coletânea dos 5 melhores carros até 20 mil, o meu xará lá de Campinas, o Fernando. Fernando é responsável pelo canal Route 99 Brasil, escreve aí R-O-U-T-E 99, depois pesquisa aí no YouTube, vou deixar na descrição do vídeo também o canal do Fernando para vocês estarem conhecendo. É um canal que com menos de um ano já ultrapassou a marca de 60 mil, vem crescendo rapidamente a cada dia e se destaca por séries aí muito interessantes, principalmente os 5 carros que ninguém deve comprar nem de graça. A série de Fernando é muito engraçada, muito interessante, então vale a pena depois você dar um pulo lá no canal dele e conferir. Mas vamos agora, passo a palavra ao Fernando, fala aí cara, quais são os 5 melhores carros para se trabalhar na Uber, para começar na Uber e que custam baratinho, que custam no máximo 20 mil reais. Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim, meu nome é Fernando, para quem não conhece, sou do canal Route 99 Brasil. E hoje a pedido do meu xará, Fernando, motorista de aplicativo lá de Floripa, fez um pedido para fazer o top 5 carros ideais para entrar no aplicativo Uber, Cabify 99 e qualquer outro aí que tenha no Brasil. Bom, a minha lista foi bem específica, nós dois, eu já fui motorista de aplicativo também, então nós dois chegamos no bom senso de que para entrar no aplicativo, o ideal é você ter uma margem ali, né, um teto de gasto para a compra do carro, ou até um carro mesmo que você tem. Então, se você já não tem o carro, né, para começar, o teto que eu diria de gasto ali seria em torno de 20, 21 mil reais. Então nós dois entramos nesse acordo e foi a partir desse valor que a gente começou a pesquisa para achar qual o carro ideal, né, para o motorista de aplicativo. Então a minha lista consiste em 5 carros e vamos começar aí pelo primeiro. E o primeiro escolhido foi o Renault Logan. Sim, aquele quadradinho, depois do facelift, né, tem os mais antigos, aí teve um facelift antes de ter esse modelo atual. Por que esse carro? Bom, ele é um carro de custo barato, manutenção tranquila, ele é muito robusto, para quem, né, não conhece a linha Dacia, né, que é o que a Renault vende aqui no Brasil, é extremamente robusto, são carros que aguentam, né, até a negligência de muitos donos, então para fazer aplicativo eu acho que é um carro, assim, ideal. Ele tem um ótimo espaço interno, isso ajuda demais, a posição de dirigir dele é muito boa. E por que ter uma posição de dirigir boa? Porque você vai passar 8, 9, 10 horas dirigindo, tem gente que dirige 12, 16 horas, então a partir desse, né, período dentro de um carro, quanto mais confortável, mais rápido vai passar esse tempo e você vai, né, querendo ou não, cuidar da sua saúde. Esse carro tem duas opções de motor, 1.0 e 1.6, apesar dele ter tido 1.6, 16 válvulas, é mais para o câmbio automático, nas versões manuais, que é a que eu recomendo, teria só 1.0, 16 válvulas e 1.6, 8 válvulas. Eu, Fernando, tive 1.0, achei o motor muito bom, fiz aplicativo com ele, então eu recomendo, né, por uso mesmo, 1.0, eu acho que é econômico e anda bem, né, tudo possível. Ah, minha cidade tem muito morro, Fernando, não dá, parte para 1.6, que eu acho que vale a pena, mas 1.0 eu te garanto que anda muito mais que a maioria dos outros 1.0, 8 válvulas mais antigos. Inclusive, lá no meu canal tem uma avaliação completa do meu Renault Logan, então quem quiser conhecer, a gente tem um onboard dele, além da avaliação completa, mostrando detalhes aí do carro, vale a pena dar uma conferida. O segundo que eu escolhi é o JAC ou JAC, né, depende de como você quer falar, J3, porque eu escolhi um modelo chinês para entrar nessa lista. Na minha opinião, os casos da JAC, aqui eu vou falar JAC, que eu acho mais bonito, a JAC, ela fez um preparo dos carros para entrar no mercado brasileiro e realmente funcionou. Você pode conversar com vários donos de J3 e eles vão te confirmar que é um carro que tem uma certa robustez, não é aquele carro frágil, acabamento quebra fácil, eu mesmo tive experiência com alguns carros desses e achei que o carro aguenta muito bem, andei numa unidade com 130 mil quilômetros e praticamente o barulho, né, de acabamento era praticamente nulo, eu fiquei realmente surpreso. A vantagem desse modelo é que ele é muito mal visto no mercado de usados. O que significa? A partir do momento que o carro é mal visto no mercado de usados, você pode, né, negociar de uma forma muito mais fácil. Então você consegue um carro aí 2013, 2014, no preço de outros carros que vão ser 2010, 2011. E na hora de fechar, você, né, tem aquele argumento que fala, peraí, esse carro aqui, se eu voltar aqui no dia seguinte, você vai pagar quanto? Vai pagar mal. Então, né, dá pra negociar e fazer o preço dele cair bastante. Vale lembrar que ele tem o modelo hatch e o sedã. Eu sempre recomendo dar prioridade pro sedã e pegar o hatch só em segunda opção mesmo. Por quê? Uma das coisas que fazem aumentar muitos ganhos, né, a longo prazo, é o GNV. Então, pra colocar um GNV em um carro hatch é complicado porque você vai matar muito espaço do porta-malas. Se você pega um carro sedã, você vai continuar tendo um porta-malas razoável e ainda assim ter o cilindro de GNV. Então, o J3 Turin seria a minha prioridade e, em segundo lugar, o J3 hatch. Pausa, pausa, pausa. Tá gostando desse vídeo? Então, ó, já deixa aquele like, ajuda, é importante pro canal crescer, pro vídeo crescer. Eu preciso que você clique aqui embaixo no like. Pra você sempre ser avisado de vídeo novo, de sacada de dica, você precisa também clicar em inscrever-se e clicar do lado de inscrever-se, tem um sininho. Clicando em inscrever-se no sininho, sempre que eu postar um vídeo novo com dica, com sacada, você recebe aquele alerta lá no seu celular. Compartilha com os amigos que eu quero saber mais a opinião de todo mundo e comenta aqui embaixo. Eu quero saber se você concorda com essa lista ou não. O que você tá achando? Faltou algum carro? Esquecemos alguma coisa? Tem algum carro que não deveria estar aqui? Eu quero saber a opinião de vocês. Então, já deixa seu comentário aqui também, hein? Ford Fiesta Rokan seria minha terceira opção. O Fiesta Rokan é aquele anterior, né? Seria o Fiesta, que é o mais quadradinho, teve três gerações. Nesse ano aí, valor, acho que já pega o último facelift, que é aquele que imita um pouquinho o Ford Fusion. Vale ressaltar que o motor 1.0 dele é extremamente fraco, então, a não ser que você more numa região praiana que é tudo plano, eu não recomendo pegar a versão 1.0. 1.6 Rokan anda bem, não é gastão e mesma coisa J3, tem a opção sedã e a opção hatch. Eu optaria pela versão sedã, depois a versão hatch, pelos mesmos motivos. Vale ressaltar que ele tem um bom espaço interno, lembra aí até o espaço interno do logo e a posição de dirigir também dele é bem agradável. A quarta opção seria o Sienna 1.0. A gente tem duas opções, tem o Sienna, se não me engano, que chama Fire, né? 1.0 e temos o Sienna EL 1.0. Muda praticamente estética, o carro é praticamente o mesmo, né? Mesma plataforma, mesma porta, muda mais a frente e a traseira. O 1.0 desse carro não é dos mais espertos, porém é bem econômico, então é a mesma coisa. Se você mora num lugar que não é tão, né? Não tem tanto humor, eu acho que é um carro aí que dá pra ter tranquilamente. Seu espaço interno é inferior ao logo e ao Fiesta, mas ainda assim é um carro que atendeu muito bem muitas pessoas, então se o motorista não for tão grande, né? Tão alto ou tão gordo, ele vai acabar tendo aí um espaço atrás dele tranquilamente. Seu trunfo também é robustez, é um carro aí robusto que aguenta muito, né? Bate-bate do dia a dia. Além disso, a manutenção é super fácil, super barato, encontra a peça dele, até em padaria você acha a peça pra, né? Linha Palio, entre outros. E minha última opção seria carro de entrada. O que eu defino como carro de entrada? Celta, Uno, o que mais? Palio Fire, entre outros carros. O que são esses carros? Era aqueles carros mais baratos que tinham na linha das montadoras, e por conta disso, muitos aplicativos como a Cabify, nem deixam entrar na lista de carros lá aceitos. Por quê? Eles não consideram muito pequenos, ou às vezes não passam status mínimo que precisa pra aquele aplicativo. São carros, claro, de manutenção tranquila, costumam não consumir tanto, porém, você vai entrar numa área um pouquinho complicada que é o passageiro. Existem passageiros e passageiros. Alguns avaliam o motorista pelo carro que ele tem. Por incrível que pareça, isso é uma realidade. Então, se você tiver um carro muito simples, você pode sofrer com nota baixa desnecessariamente. Você pode estar com o carro zero, Xanana novo, que a pessoa vai olhar pro seu carro e te avalia mal, mesmo que você atenda ela da melhor forma possível. E a gente tem o problema lá do GNV, que a gente comentou, que, né, são carros muito pequenos, então o cilindro praticamente vai anular o porta-malas. Então, ah, precisa ir pra uma rodoviária em três pessoas, acabou, você vê que o carro tem porta-malas, vai ter que levar no colo e você também vai ser mal avaliado por isso. Mas existem casos de sucesso com motoristas com carros desses, né, mais simples na Uber, que rodam tranquilo, tem nota boa e não tem problema nenhum com isso. Então, acho que vai de cada um avaliar, né, se vale a pena investir num carro maiorzinho, né, dar uma diferenciadinha, ou simplesmente pegar um hatch aí, né, e o passageiro, sei lá. Essas seriam as minhas escolhas ali na faixa de 20 mil. Tem alguma outra, né, que você... Ah, não, Fernando, tem aquela lá, tem aquela outra, aquele modelo e tal. Deixe aí nos comentários do Floripa, né, que quem sabe aí a gente faz uma parte 2. Eu gosto de ressaltar sempre que o carro que você usa é 50% do caminho que você vai fazer pra ganhar dinheiro. Por quê? Muita gente, até eu mesmo, né, sofri com isso, de inventar, de pegar um carro, nossa, mas peraí, aquele carro ali é melhor, é maior e custa o mesmo preço. Por que não pegar ele pra trabalhar? Só que a conta vem depois, né, a continha vem depois. O pneu é mais caro, o seguro é mais caro, o consumo é maior e tudo isso vai prejudicar demais você a ganhar dinheiro. Quanto mais barato for seu custo diário, mais fácil você levar dinheiro pra casa. Então não se iluda, né, com cidas médias mais antigos, hatch média ou qualquer outra coisa média. Se você quer entrar na Uber, dê preferência sempre pro carro que você já tem. Se você não tem, tá querendo comprar um carro pra fazer Uber ou pra complementar fazendo Uber, pegue um carro dessa linha aí, mais baratinha mesmo. Não adianta botar carro bom, porque isso não vai fazer diferença. Então não esquece de deixar o like aí no canal do Floripa e ir lá visitar o meu que vai ter um vídeo com a mesma temática, porém num formato um pouco diferente, que é mais voltado ao canal que eu faço. E se vocês gostarem, a gente vai fazer uma parte 2 desse vídeo com outros modelos aí que pode ser interessante pra vocês que estão querendo entrar ou trocar de carro pra entrar em qualquer aplicativo. Então aquele abraço e até o próximo vídeo.